Ontem atendi uma pessoa que disse que foi apenas por curiosidade. Me deu um certo medo, porque na verdade acho que tinha algo mais com ela. Senti um deboche, um enfrentamento. Confesso que fiquei um pouco assustada, mas como eu estava bem ancorada, a insegurança passou. Atendi com a mesa radiônica. Acredita que a pessoa queria pegar no meu pêndulo no final? Esse enfrentamento, para quem trabalha com isso, ele é muito natural. Para mim, vocês não têm ideia de como ele é natural. Porque eu estou na internet, eu estou trabalhando com os cursos, atinge muitas pessoas e dentre essas pessoas que estão sobre processos, eu sou extremamente atacada. Principalmente com o deboche rindo da gente, mas também pela intelectualidade. Porque o remédio, porque o hormônio, porque isso, porque aquilo. Querendo colocar, expor uma intelectualidade, um saber, um diploma, muito grande. E vem para fazer essa bagunça, vem para fazer esse ataque. E é muito mais normal do que vocês pensam. A gente precisa aprender a lidar com isso, porque se a gente entrar, aí é o que eles precisam. Se a gente entrar nessa briga, não é fácil não entrar. Hoje, eu já estou muito mais madura para isso. Mas, a gente tentando fazer um trabalho, tentando fazer para ajudar, eu coloco tanto vídeo na internet, gratuito, para quem quer fazer curso, para quem não quer fazer curso. Tem muita gente que fala, está me ajudando muito os vídeos, independente de estar aqui com a gente em cursos ou não. E ainda assim, às vezes, a gente recebe umas ofensas, né? Grandes vezes, você fala, eu preciso disso, por que estou fazendo isso, né? Mas aí, você fica chateada, e aí você baixa o padrão, e aí consegue exatamente o que eu queria. Então, é um trabalho que a gente tem que aprender, mas a gente se posicionar e não entrar nessa. Mas isso é muito mais comum em consulta, que vem para ver. Vamos ver se ela vai saber mesmo. Por quê? A gente tem que entender que essa pessoa, ela, ou o processo evolutivo dela é muito baixo, e aí, quanto a isso, não tem o que fazer, né? Ou ela está com um processo bem complexo. Ou ela está em muita dor, e aí ela está atacando, porque ela está ferida, porque ela quer ferir. E é quase um pedido de socorro também, mas, enfim, se ela não permitir, não tem o que fazer. Ou ela está com um processo obsessivo, e aí essa energia está querendo fazer a bagunça, está usando, ela só está sendo usada. Então, isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Então, é tentar não... Entra com isso. Fica com esse pensamento do não julgamento. E quando você sentir alguma dificuldade com isso, pega as pessoas, lembra das pessoas que já te falaram o quanto foi legal, que nem vocês colocaram aqui, a Ana no começo, e foi falando, todo mundo colocando, que legal, vou ficar jururu e tal, que isso fortalece. Na verdade, eu não estou falando para essas pessoas que estão debochando, eu estou falando para essas pessoas que querem. A gente precisa estar sempre se calibrando, nós estamos vivos, e a gente vai baixar o padrão, a gente precisa aprender. Esse é o nosso processo evolutivo, o nosso trabalho. Mas é isso mesmo, não deixa a boteca cair, não, porque isso vai acontecer. Assim, o nosso atload, o nosso lado, o meu chão, o nosso ar, o meu chão, Obrigado.